Olá meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu quero fazer um vídeo um pouco diferente, respondendo perguntas de muitas pessoas que já chegaram para mim, entram em contato, perguntam como eu faço os meus vídeos, se eu tenho um estúdio preparado para isso. E eu quero mostrar para vocês que aqui é tudo na simplicidade, como vocês estão vendo aqui, essa mesa, olha o que eu utilizo aqui, eu utilizo essa jarra, eu utilizo esse gatinho aqui, essa caneta, aqui tem as fichazinhas de leitura, tá? E aqui eu tenho o caderno, que é o caderno de plano, olha só como é que eu faço pessoal, olha como é simples. Nós temos aquela jarra ali, olha, aí eu pego essa capa de caderno, coloco ali, vou mostrar para você aqui, como é simples, tudo improvisado. Eu pego uma folha de papel A4, eu coloco ela aqui, olha, já estou montando o meu estúdio, tá? Aí eu pego uma segunda folha e ponho ela aqui, olha, como já está mudando o cenário. E agora, veja bem, agora veja só, eu pego esse gatinho aqui, coloco ele aqui, olha. Aí eu venho com o celular, olha só, eu ponho o celular aqui, olha, aí eu pego a ficha de leitura, eu ponho ela aqui, olha, pode ver que já está dando para ver aqui na tela do outro celular. Olha, aí aqui é só ajustar a distância, olha aí pessoal, bastante simples, é só isso que eu faço. Está aqui o meu estúdio, um estúdio móvel, eu levo ele para onde eu quiser, levo para a roça, levo para as viagens que eu vou fazer, é bastante simples. Então, como eu falei no início, muitas pessoas já me procuraram, como é que é meu estúdio, como é que eu faço para gravar, se é em sala de aula, ou se eu tenho um estúdio específico preparado para isso. Então, eu faço assim, eu ponho lá, olha, a ficha de leitura, e ela já aparece aqui na tela do celular. Olá, então é isso aí meus amigos, aqui tudo é na simplicidade, mas faço com muito amor e carinho, é dedicado aí a todos vocês que acompanham os nossos vídeos aqui. É isso aí meus amigos, se vocês gostaram do vídeo, não esqueça de deixar o vosso like, e também de compartilhar entre seus familiares e amigos. Que Deus te abençoe, que o Papai do Céu venha realizar os bons desejos do seu coração. Que Deus te abençoe, que Deus te abençoe, que Deus te abençoe.